Bem-vindos a Kai Maniflex, amigos estamos sendo perseguidos por Thomas, o trem e Chuchu Childs Mostra meu jogo, cara, atire na criança, Thomas controla o trem Oh meu Deus, oh meu Deus, que rápido Meu Deus, ainda bem que ele está indo embora O que é isso? Ele está se movendo, ele está se movendo Saiam da frente rápido, socorro, o trem O que é isso? Ele quer nos comer, Thomas vem aqui Amigos, olhem isso, como o Vox entrou na nossa casa, o que está acontecendo aqui? Oh meu Deus, Chuchu Childs Mas Cameron, como ele pode se mover? Ele está vivo, não faço ideia Meu Deus, eu vi, ele se moveu sem fazermos nada Amigos, 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 tem algo aí, cara, olha isso, tem mais alguma coisa aí nesse formato na locomotiva? Ainda é a minha locomotiva Exxon, Thomas fez a locomotiva Thomas e seus amigos, quantos mais viram hoje? O que está acontecendo? Verificado pelo e-mail Meu Deus, é o Thomas, o trem original Você acha que ele não vai aguentar, Lex? Não sei Ah, calma, não, cuidado, meu Deus Meu Deus, olha como o Knut é mal pra com isso, cara O que é isso? Por favor, claro Novamente no trem, no trem, no trem, o que? Este é um filme, Thomas, o trem, cara, não, mas é Thomas, o trem Nunca assista Thomas, o trem E você sabe que são três da manhã, meu amigo Essa é a hora do diabo Tem algo aí? Isso se tornou... O que? Você conseguiu ou o que? Meu Deus, é o Thomas e seus amigos, o filme Pessoal, agora são três horas da madrugada, é a hora do diabo E essa locomotiva, Thomas, o trem, nos trouxe um filme O trem e merda de chuchu Thomas, o trem trouxe seu próprio filme Cara, amigos, pessoal, isso é demais Isso é incrível, gente Vocês acabaram de mostrar como é por dentro, pessoal Olhem só isso Sim, mas não parece nada normal, né, Caiman? Isso é um DVD, olha só, diz aqui Um filme extra longo Isso significa que podemos assistir a Thomas, o trem, por muito tempo, hoje Mas vós sabe, Kevin, isso é três horas da madrugada E vós sabe o que sempre acontece às três da madrugada Sempre as coisas mais cerveis desse ano acontecem Na verdade, eu nem quero ver o filme, Flex Mas a menos que vocês se inscrevam e deixem um grande like Sabem de uma coisa, pessoal? Todo mundo escreve filme nos comentários agora E todos que estão assistindo Deixam o like aí, cada um de vocês deve deixar o like Vocês estão conosco, ainda bem que estão aí Por favor, assistam o vídeo até o final, mano Pra não nos deixarem sozinhos Nós precisamos de vocês Precisamos do seu Mas, Caiman O que mais precisamos para uma noite de filme perfeita Além do próprio filme Vocês sabem Lanches e algo gostoso para beber E depois vamos assistir ao filme com vocês, certo? Vamos preparar algo para beber e comer agora Cara, estou com tanta fome O que temos de gostoso aí, mano? É, e temos exatamente oito amendoins, cara Perfeito, mano Cerveja para todos, né? Isso deve ser suficiente para beliscar os morangos realmente deliciosos Cara, o que vamos fazer agora? Só precisamos de mais alguma coisa O que temos para beber? E o que temos de gostoso para beber? Temos todas as edições de primavera e verão do Red Bull para acompanhar o filme E é a edição de verão que só sai em maio, vaca ru Ele floresce, meu Deus E essa é a edição completamente nova Edição Anel Ursos da Floresta na cor rosa Aqui está na garrafa verde Sai em maio E não está à venda Vamos levar perfeito para a noite de filme Cara, eu estou... Espera aqui, mano O que foi? Está escrito Edição de verão A gente nem está no verão ainda Você tem razão E quando o primeiro de março chegar Então podemos... Elas só entram na minha E é por isso que estamos fazendo a lata rosa agora A edição de primavera Só o nome Berry Force São verdadeiras vagas da floresta Helder Flower Verdei uma olhada nisso Não está à venda, cara Que loucura E a gente chegou exatamente agora E você só pode abrir Quando for verão, gente Dois meses Vocês também podem tentar Ok, Flexi Mas quem é que coloca? O dedo? Estou filmando um ou um ou um outro Pedra, papel, tesoura Ok, pedra, papel, tesoura Beleza Tudo certo Pode começar, Flexi Hoje, vocês sabem É o nosso dia de DVD player E isso significa uma coisa Hora do filme Cinegrafista O filme está agora pronto Eu vi Mas o Loki tem certeza, Flexi Que podemos assistir ao filme agora Só porque são 3 da manhã Você não assiste há muito tempo, Thomas, o trem, não é? Nós vimos o filme Sim, especialmente o trem Eu amo, Thomas e seus amigos, cara Não sei o que está acontecendo Corta para Charles Loki sabe que estudo participando Estou super animado E com o novo Red Bull E o que mais temos? Deliciosas Amendoins Sabem? É assim que podemos dizer ação Oh, meu Deus Alguém está fugindo de 22 Charles Amigos, vocês estão vendo isso? Não Ele pede ajuda e ninguém o ajuda Você como nós Mas nós também estamos longe Ligue para o malvado Chuchu Charles Thomas, o trem Lá está ele Lá está ele Igualzinho a nós, pessoal Igualzinho a nós Deixe todos um like Esse é o Thomas Que vai... Oh, meu Deus Meu Deus, não Ele comeu ele Não consigo nem ouvir Esses vídeos são tão brutais Você está se preocupando demais Quem é ele? Você comeu ele O que vocês estão fazendo? O que é que o homem está fazendo? Isso são umas alturas Isso são os ovos Ele acabou de dizer Os ovos valiosos de Chuchu Charles e Thomas O trem E eles estão dentro do trem, amigos Oh, meu Deus Ele realmente tem os ovos O que ele está fazendo? Ele está fugindo Porque tem os ovos Ele roubou os ovos Ei, aqui tem segurada Amigos Vox, vocês estão vendo? Mas no bosque escuro O Cayman Ele está sozinho na floresta Ele está ferido Você ouviu? Não Não O Tuchalza está ferido Por que ele está gritando? Por isso eu não vou mandar mensagem para ele Mas por que ele está gritando? Oh, meu Deus Tem outra pessoa lá Temos que ficar quietos Eu disse a Vox Temos que ficar quietos Eles dormindo Estiverando, querido Dormindo Oh, meu Deus, pessoal Estivazinho Estivazinho Tôrpido Pessoal Isso está muito louco Deixa um like bem pesado aí E assista o vídeo até o final, cara O que estamos fazendo? Thomas o trem Chuchu Charles Ele acorda Você viu? Era um olho Ele acordou Ou agora estamos com o sonho dele? Ele ainda tem os ovos na mochila Pessoal Vocês estão assistindo o filme ao vivo Com a gente aqui ao redor Está muito intenso Talvez tenha sido um erro Assistir ao filme às 3 da manhã Isso é tão insano Especialmente o Riz Pensei que meu sapato para Charles Tinha comido um deles Lá vem ele da floresta Mas está tudo pegando fogo Por que está tudo em chamas, amigos? O mundo inteiro está em chamas Há fogo nas janelas Zuzu Chines bravo Por ter roubado os ovos Mas por que isso tudo queimando? Voxas, tu vendo, amigo Srio? Oh meu Deus Você viu? Ele está tentando se barrigar E trancou todas as fechaduras Para que Zuxus não possa entrar Então também chega Thomas o trem Thomas o trem O verdadeiro homem Ambos Agora ambos os trens Estão atacando esse homem Vocês estão vendo ao vivo Com a gente Com Kevin Meu Deus Ele simplesmente destruiu A parede da casa Na amiga UVC A parede inteira da casa destruída Explodida Quebrada Ele não teve chance Legenda respeita Para funk 2018 Sim Ele conta a história Do que aconteceu com ele Ele já passou por tudo isso Antes Como acabamos de experimentar Os dois trens também são enormes E perigosos Por isso tivemos que assistir ao filme E não esperar a paz ao invés Você entende tudo isso de uma vez? Eu estaria tão assustado Cara Eu estaria morto Pessoal Lá vem novamente o Thomas O trem Está muito intenso Mark Oh meu Deus Vocês estão vendo Estão vendo os dentes dele Estão vendo Estão vendo os dentes Amigos cara Ele acha tudo isso engraçado Estou me escondendo Também preciso me esconder O filme é intenso demais Olha só Ele está sorrindo Ele sorriu de um jeito cruel Pessoal Esse filme é muito intenso Ele está olhando pela janela Esses são os dois caras E ele ainda tem os ovos na mochila Mas um deles O professor amigos Eu acho que ele tem o plano É Ele também pegou os ovos cara E ele está bem bravo Por isso eles querem os ovos de volta Os ovos pelo que eu percebi Acho que sempre se escondem Nas entranhas É tipo Os ovos de energia cara Eles fornecem impulso Ai Agora eles querem revidar Isso significa que os dois homens Estão se armando agora Vocês estão vendo Lá está um armário cheio de armas Duas espingardas Uma machete E agora eles querem se armar Para enfrentar Thomas Hucky Hucky E vocês sabem tudo isso Às três da manhã Na hora do diabo Meu Deus Eles estão indo embora não é Agora eles tem tudo certo Eles estão indo embora cara Eles tem coragem de sair Pessoal amigos Eles estão indo agora mesmo cara Gente 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 cara Deixem um joinha aí São os ovos O que você está fazendo Não agora Você não pode parar agora Pare para e escute Eu também ouço algo Tem alguma coisa no porão O que é esse barulho misterioso E não está vindo do porão Vamos verificar agora mesmo cara Isso vem debaixo do porão Amigos Tem algo a ver com o filme Esse é o nosso grande porão Até o Lucky corre para cima Tem algo a ver com o filme Vocês estão vendo Talvez realmente não deveríamos ter assistido aquele filme Quem está na nossa casa das três da madrugada Deixem um like aí Devemos realmente descer Como você ouve Do porão Movimente-se com cuidado O que? Ele parou Cuidado Está bem aqui na frente da porta Cara está aqui Olha só A porta até que se move um pouco Tem realmente alguém aí dentro Pessoal Vocês ouvem a porta Está tremendo Com certeza tem alguém lá dentro Mas quem será? Flexi cara Você sabe o que temos que fazer Precisamos fechar a porta agora com vocês Temos que abrir Vamos abrir a porta agora com vocês amigos Isso é Precisamos Precisamos Deixamos mais fácil Todo mundo mais leve Então vamos abrir a porta agora Você abre Por favor Estou tão perto da porta Não importa cara Vou filmar lá dentro Não importa quem seja Vamos filmar Ok? Ok Ai 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 Não me faça Não me faça É muito fácil latinar O que foi isso? O que foi isso? Eu ouvi Eu sei quem era Foi o diabo Cara As 3 da manhã Na hora do diabo E nós sem querer Convidamos o diabo A primeira vez Nós sempre fizemos 83 vídeos Muitas, muitas vezes E é a hora do diabo Mas nunca vimos o diabo Nós mesmos Sempre acontece algo Nós realmente não temos nada a ver com o diabo Estamos só assistindo Thomas e seus amigos Você vai para o inferno cara Flex Eu vou para o inferno Por que eu vou para o inferno agora? Não O que o diabo quer? Ele nos visita agora As 3 da madrugada O que vamos fazer agora? Como tiramos o diabo de lá? Olha de novo Eles estão invadindo agora Pessoal Vamos votar juntos Contra o diabo Isso mesmo Contra o diabo Flex 3, 2, 1 Já Ah O que? Ah, espera aí Foi aqui que ele estava Acendi a luz Vocês viram Foi bem aqui que ele estava Pessoal cara O que vamos fazer? Ele não está aqui Ele simplesmente Ficava aqui o diabo original O diabo do inferno O que fazemos agora Que ele não está mais aqui? Pessoal Talvez tenhamos imaginado isso Nós só inventamos Nós dois vimos ele Vocês o viram? Então escrevam nos comentários E deixem um like Ou melhor ainda Com muitos likes Sabemos que estamos certos Vocês voltam e vêm lá Sim, mas agora ele se foi Eu te digo Tem a ver com o filme Não podemos continuar assistindo o filme Não devemos continuar assistindo Não, pelo contrário Precisamos continuar assistindo o filme Você pausou Vamos continuar assistindo o filme Agora, Fexy Eu não aguento mais O filme é intenso demais Continue assistindo, Keman É isso, vamos lá Atira Sim, sim Meu Deus Ele acertou de todas as formas Olha só Eles também podem Se vencemos o trem Então podemos fazer isso também Ele acertou o olho Vocês viram isso Assim também podemos derrotar os três Vamos buscar outra coisa A ponte inteira Querem derrubar a ponte Ela está ótima E agora preste atenção Meu Deus Olha como é rápido Sim, mas como ele é rápido Já foi Não, a ponte desabou Sim, mas o amortecedor também Lá, está caindo lá Oh meu Deus, pessoal É muito Ele conseguiu salvar o ovo, amigos Ele salvou o ovo E Thomas, o trem caiu no desfiladeiro Isso me lembra de nós Keman e Flex, amigos O que vocês acham? E eles também ganharam Eles derrotaram o Thomas, o trem Eu acho que Thomas estava assistindo Eu acho que Thomas estava assistindo Esse ainda não está pronto Mas temos um filme extra longo, pessoal Fiquem ligados e deixem um like Agora estou realmente animado Quero saber como isso continua, cara Cara, é demais o que eles E quem ganha? Olha, vai colher tempestade É assim mesmo? É mesmo? Sim Meu Deus, pessoal Vamos criar uma linha incrível Para essa metáfora Lá estava a ponte Lá está ela Eu vi Eu disse a vocês Ele está vivo Thomas Herzog está vivo Thomas Herzog está vivo E isso para Charles Como acabou de acontecer conosco Corre para a caverna Corre para a caverna Graças a Deus Cara, eles estão em uma mina Eles estão presos em uma menina Em uma mina Cara, e olha só como ele é rápido Eu não consigo acreditar Eles estão sendo perseguidos Eu não consigo olhar Meu Deus, espera aí Eu não estou entendendo Thomas tem proteção de trem Eles estão brigando agora Os professores ou o que? Ou eles estão brigando Você acha? Eu não acho Oh não Você Zuzuzu Child perdeu O trem ganhou Nunca vi esse duelo antes Sério, cara Acho que foi o Baby Chuchu Child Foi uma batalha incrível Entre os dois trens E eu pensei que eles sempre Trabalhassem juntos Eu também E um trem estava perseguindo os cientistas E agora o Thomas protege os trens O trem? Os cientistas de Chuchu Child? Não entendo isso também, cara Estou doente, cara E tudo isso dentro da mina Deus, não consigo olhar A mina está desabando Calma, pessoal Não, só fumaça Lá está ele Olha, com o olho quebrado Que ele acertou Vocês veem? E os ovos ainda estão lá Cara, eles estavam correndo Quatro peças e porque todas são vermelhas Eles eram coloridos e diferentes antes Eles devem estar correndo para fora Nos ovos Diabo escondido, amigos Nos ovos está o diabo Pare, eu ainda não sei Se nós imaginamos isso Ou se o diabo realmente Estava conosco na sede Eu não sei Um remen flex Desta vez o diabo não veste prada Nem nós usamos prada Meu Deus Eles ainda estão na mina procurando a saída Claro que eles estão procurando a saída É óbvio Agora eles encontraram algo Legendas por ordem do ZDF Para funk 2017 Meu Deus Eles encontraram o triângulo mágico Meu Deus Mas lá vem ele sumindo Thomas o trem Não, ele está se sacrificando por nós Ele está se sacrificando por vocês E ele pegou o terceiro ovo E então Assim sim, por favor Meu Deus Agora estou tão ansioso Para saber o que aconteceu Deve estar tudo bem Meu Deus O laser está destruindo Parece o Godzilla, cara É loucura Ele também tinha um laser É por isso que ele sempre protegeu os três ovos Com os três ovos Ele podia liberar esse laser E esse é o verdadeiro Chuchu Charles, cara Esse é o Chuchu Charles avançando, bebê Eu te disse, cara Incrível, pessoal Vocês já viram um filme tão assustador Ah, meu Deus O que está acontecendo? Esse foi o final do filme Palavra minha Foi muito intenso, cara Meu Deus Foi demais Sim E aí